Foi num amanhã que te conheci Sem pensar querer, me apaixonei Foi num amanhã que te conheci Sem pensar querer, me apaixonei Queria tanto que você me entendesse E que deixasse eu cuidar de ti, paixão E vem com o passo que já é comprometida Isso me apala e me fere o coração Queria tanto que você me entendesse E que deixasse eu cuidar de ti, paixão E vem com o passo que já é comprometida Isso me apala e me fere o coração Foi num amanhã que te conheci Sem pensar querer, me apaixonei Foi num amanhã que te conheci Sem pensar querer, me apaixonei Queria tanto que você me entendesse E que deixasse eu cuidar de ti, paixão E vem com o passo que já é comprometida Isso me apala e me fere o coração Queria tanto que você me entendesse E que deixasse eu cuidar de ti, paixão E vem com o passo que já é comprometida Isso me apala e me fere o coração Foi num amanhã que te conheci Sem pensar querer, me apaixonei Foi num amanhã que te conheci Sem pensar querer, me apaixonei Foi num amanhã que te conheci Foi num amanhã que te conheci Sem pensar querer, me apaixonei Foi num amanhã que te conheci Foi num amanhã que te conheci Sem pensar querer, me apaixonei Foi num amanhã que te conheci Sem pensar querer, me apaixonei Foi num amanhã que te conheci Sem pensar querer, me apaixonei Obrigado.